Bem-vindo Maio, bem-vindo mais um mês, bem-vindo você aqui no meu canal. Obrigada pela tua vida na minha vida, obrigada pela tua presença, obrigada por essa virada de mês, obrigada por começar mais um mês soprando canela. Você lembrou que hoje é dia de soprar canela? Na palma da mão, uma pitadela de canela, duas, três. Vá lá na porta principal da sua casa e ó, três sopradas, três pedidos. Prosperidade na certa, aquilo que você pedir. Que Deus te abençoe, que o povo cigano te bendiga. Você é muito importante pra mim. Hoje, juntos você e eu, faremos uma tiragem especial, onde em poucas cartas a espiritualidade vai nos mostrar aí uma nova caminhada. Hoje é um dia um novo ciclo, olha que beleza, um novo ciclo. O mês começa, a semana de movimento, trabalho também começa, né? Porque, na verdade, como eu sempre digo, biblicamente falando, a semana começa no domingo, primeiro dia da semana. Mas a vida começa na segunda-feira. Nós sempre começamos a vida um dia depois, né? Opa! É isso que a gente é folgado. Oh, beleza, guria de Deus. Mas tudo bem, vamos lá. Em poucas palavras, a espiritualidade quer contar uma série de coisas sobre a pessoa amada, sobre o caráter, sobre o tipo de ação, como é que é, sobre a pessoa, tá? Bora lá? Ah, primeiro dia do mês, tem oração nova. Olha só, eu trouxe uma oração do Roponopono, adaptei uma oração antiga que eu já tenho e fiz ela ser mais intensa. Na verdade, fui eu não, fui meu filho, mas tudo bem, né? Essa parte a gente não conta, fazer depois que sou eu. Ele é um pedacinho de mim, então é eu mesmo. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos ver aí tudo sobre essa pessoa amada. Como é essa pessoa amada, que tipo de energia ela atrai. Mas nós também vamos trazer aqui, na prosperidade, a cigana do ouro. Vamos trazer a cigana cristal. E a cigana do amor. Deixa eu pegar aqui, cigana do amor. Ó, roça dos ventos. É tanto baralho. É tanto baralho que a gente não se acha. Tá aqui a cigana do amor. Vamos lá. Primeiro, a nossa oração, a qual nós estaremos compartilhando durante 21 dias, você e eu, com muito amor aqui no canal. Vem comigo? Vamos lá. Vou baixar a câmera, te convidando pra fazer essa oração bem intensa, com muita fé, com muita certeza, dentro de nós. Divino criador, pai, mãe, filho, em um só. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Se eu, minha família, meus parentes e ancestrais, ofendemos você, sua família, seus parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Desde o início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que isso limpe, purifique, libere e corte todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas e transmute as energias indesejadas em pura luz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. E assim, nós libertamos com amor e gratidão de todas as consequências passadas, presentes e futuras. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Nós agradecemos a todos os seres que nos ajudaram nesse processo de limpeza. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. E assim, pedimos a sua bênção, paz e amor em nossos relacionamentos. Em nossas vidas, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, em um. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Pedimos que o amor e a harmonia prevaleçam em nossos corações e em nossos relacionamentos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que nossas palavras e ações sejam guiadas pelo amor e pela compaixão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que possamos cultivar a paciência e a tolerância em nossos relacionamentos com os outros. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que possamos curar as feridas do passado e seguir em frente com confiança e gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Agradecemos por nos ajudar a libertar e liberar as emoções negativas e transformá-las em amor e gratidão. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Que possamos viver em paz, harmonia e amor com todos os seres. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Assim seja, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Amém. Em poucas cartas, o que a espiritualidade quer que você saiba sobre o ser de luz? Vamos ver aqui, que tipo de energia essa pessoa tem habitualmente com ela ou com ele. É uma pessoa mal-humorada? É uma pessoa que só pensa em dinheiro? É uma pessoa doce e apaixonada? É uma pessoa abençoada? Vamos ver o que é a energia desta pessoa. Quando nós chegamos em um ambiente, nós deixamos a marca da nossa energia. A energia pode não ser percebido pelos nossos cinco sentidos, mas, na sequência, as pessoas que estão lá vão sentir-se contagiadas. Com alegria, com positividade, ou então o contrário. Que tipo de energia tenho eu? E assim veremos. Que tipo de energia tem essa pessoa? Uma pessoa que traz positivismo, que faz as pessoas ficarem alegres? Uma pessoa que onde chega traz prosperidade? Ou, sei lá, né? Vamos ver o que acontece aqui. Eu já embaralhei e já cortei. Para você que vibrou na cigana do amor, na cigana cristal e na cigana do ouro. Nós também vamos ver no amor, que tipo de energia essa pessoa costuma ter quando ela está envolvida em um relacionamento amoroso com alguém. Que tipo de energia predomina, então, essa pessoa? Se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever, acionar o sininho em todas e receber a notificação sempre que novos vídeos forem para o ar. O teu comentário e o teu joinha são a energia de manutenção do nosso trabalho. Eu te agradeço. Abençoe em nome de Deus e bendigo na força cigana aqui pelo teu comentário e pelo teu joinha. Afinal, você faz com que nós possamos continuar mantendo o nosso trabalho. E você estará num gesto de amor incondicional, dando oportunidade para milhares de pessoas que possam ver esse vídeo por terem sido indicados pelo YouTube. Quanto mais você comentar, quanto mais joinha você deixar, mais e mais pessoas vão poder assistir o nosso trabalho. Bom, aqui, que tipo de energia deixa, que tipo de energia costuma ter quando se relaciona e que tipo de pensamentos costuma abrotar da cabecinha dessa pessoa, como ela costuma pensar, né? Vou separar a cigana do ouro, o terceiro deck, a cigana cristal, o segundo deck, e nós vamos começar com o primeiro deck, a cigana do amor. A energia pessoal, onde passa, que deixa, ela deixa perceber o quanto é inteligente, o quanto ela é flexível. Ela é uma pessoa bastante flexível, é uma pessoa com uma inteligência admirável, é uma pessoa de rápida percepção, é uma pessoa bastante esperta, não é uma pessoa que qualquer um leva no bico, não. Ela tem flexibilidade, você pode conseguir dar um milhão de coisas, mas jamais tenta enganar esse tipo de gente, eles são muito, eles percebem de longe tudo na pessoa, porque afinal, eles têm a percepção muito aguçada, tá? Essa pessoa é uma pessoa que tem muito conhecimento, é uma pessoa que costuma ler e observar, e ela é uma pessoa também que valoriza o conhecimento das pessoas mais velhas, é uma pessoa que tem um respeito por pessoas mais maduras, ela sabe que pelas experiências dos mais velhos, ela vai muito longe. Parabéns, essa pessoa tem uma energia muito boa, onde ela passa, ela deixa aquela sensação, nossa, como é bom aprender com esse ser de luz. A energia quando essa pessoa se envolve em um relacionamento, é a energia do sol, ela faz brilhar, ela ama com intensidade, ela deseja, e ela enlouquece a pessoa com quem ela se envolve, tá? É uma energia que te faz sentir totalmente nas nuvens, aquela energia que te traz pra cima, que te faz brilhar, trazer você pra vida, tá? É aquela energia que você vai pensar, nossa, nunca amei igual, nunca fui amada com tanta força, com tanto desejo, né? Cigana do amor, em poucas cartas, fale-me dele ou dela. É uma pessoa que tem muita firmeza, muita estabilidade. É uma pessoa... Ai, minha garganta. É uma pessoa que sabe o que quer da vida, justamente por ter essa certeza, essa inteligência. É uma pessoa com um espírito bastante jovial, uma pessoa alegre, uma pessoa brincalhona, uma pessoa que ama a liberdade. Ela tem algo dentro dela que faz com que as pessoas se sentem atraídas por ela, pela alma dela, pela alegria que ela tem, pela prosperidade, pelo jeito jubial dela. É uma pessoa que transforma qualquer ambiente, que inova, que chega fazendo valer a pena. Vamos ver o que o Vladimir quer nos colocar aqui. só um pouquinho. Marinho, esqueci eu que preciso beber, né? Tô com a garganta seca, aí eu pedi uma água, um suco. Ai, ai. Vamos lá. Essa pessoa é uma pessoa que gosta de viver com intensidade, gosta de aventuras, gosta de mudanças, gosta de movimento. É uma pessoa bastante jovial. Uma pessoa que traz, pelo seu lado, criança, alegria, movimento de felicidade, onde ela passa. É uma criança, é uma criança. É realmente uma pessoa que não aparenta, espiritualmente, não aparenta ter a idade que tem, né? Emocionalmente. É uma pessoa bastante sonhadora e é uma pessoa que quer estar com você neste momento. O pensamento dessa pessoa, no geral, ela, quando ela conhece alguém, ela tem o grande interesse de conhecer cada vez mais. Ela se interessa pelas pessoas, pelo sorriso, pelo jeito alegre, porque isso a contagia. é uma pessoa que agradece sempre com um sorriso. Esse é o pensamento dela. Enfim, é uma pessoa incrível. Ok? Vamos lá, para você que escolheu o segundo deck, a Cigana Cristal. Se você que escolheu esse primeiro deck, a Cigana do Amor e o Cigano Vladimir, também achou que esses incríveis ciganos descreveram o seu amor, deixa aí um comentário para mim saber como é o seu amor. Para você que escolheu a Cigana Cristal, essa é uma pessoa que sente a necessidade da comunicação. Ela é uma pessoa que precisa de transparência, ela gosta da verdade, da transparência e gosta de se comunicar e falar abertamente aquilo que ela sente. Ela não gosta de joguinhos, tá? É uma pessoa que você sempre vai saber o que ela pensa porque ela fala, ela não sabe fechar a tramela, ou seja, ela mantém sempre a verdade e ela, se você desafiá-la, desapontá-la, ela vai chegar e dizer para você, não, não é assim, a minha opinião é essa, é uma pessoa que não finge que gostou quando não gosta de algo. Quando essa pessoa se relaciona com alguém, o sentimento, uau, que paixão, que loucura, a energia do diabo, ela, nossa senhora, ela, em primeiro lugar, ela vive com muita paixão, ela ama, ela se entrega de corpo e alma, ela quer viver intensamente aquele sentimento, mesmo que depois, quando cada um vai para a sua casinha, a sua vida, ela pode parecer fria, mas, na hora do amor, ela é intensa, ela gosta da coisa, oh, coisa boa, está, isso, mulher. essa é uma pessoa com uma alma antiga, uma alma não tão jovial, é uma alma experiente, uma alma vivida, que traz muita coisa, muita força, muita sabedoria, e por isso, ela não tem tempo para brincadeira, não gosta de joguinhos e diz na lata o que pensa, o que sente e como é que é, ela gosta de pôr os pingos nos ricos, é uma pessoa que tem muita fé, que acredita sempre no melhor, acredita nas pessoas, é uma pessoa que é gostoso de ouvi-la falar, de ouvi-la dizer algo, porque ela traz a voz da experiência em si, é uma pessoa que preza compromissos, a carta da aliança, essa pessoa preza os compromissos, não gosta de brincadeiras e deu, deu, não deu, ela chega e diz, tá? É uma pessoa de muita firmeza e de muita segurança, a carta da âncora, tá? É uma pessoa bem estável na vida dela, ela é definida e ela tem aquela força, aquela energia de tirar qualquer insegurança, dúvida, ela vem, esclarece, conversa e tudo fica certo, tá? A energia fica transparente, o que o outro pensa pra ele ou pra ela é muito importante, porque ela também expõe, ele ou ela, né? A pessoa também diz o que sente. Se essa pessoa diz que ama, é porque ama? Você diz que não sei, é porque ela realmente tem dúvidas, e se ela diz não, acabou, não te amo, sinto muito, acabou, tá? É uma pessoa bem, bem definida, ela sabe exatamente o que quer, ó, essas duas cartas saltaram, é uma pessoa muito observadora, é uma pessoa que às vezes parece até um pouco complicada, mas não é, ela é muito observadora, justo pela experiência de vida que ela tem, ela observa muito bem o ambiente e as pessoas com quem ela convive. Essa pessoa, muito em breve, ela te procurará, mas também o que é importante saber sobre o caráter dessa pessoa, ela quando ela vai decidir algo, ela quer que seja muito bem conversado pra que nunca tenha dúvidas, aqui na carta da energia pessoal já mostra isso, a necessidade de falar e definir as coisas, não gosta de meias palavras, é uma pessoa que tem firmeza e quer segurança e certeza em tudo que faz, é uma pessoa madura quando se trata de, ela pode ser até brincalhona, mas quando se trata de algo sério, ela é muito certinha e quer os pingos nos diz, é uma pessoa extremamente positiva, apaixonada pela vida e de uma intensidade muito grande, ela traz com ela palavras sempre curadoras, palavras que fazem bem, mas palavras também que às vezes podem ser duras, mas que precisam ser ditas, não é? Então vamos lá, o tipo de pensamento que alimenta, essa pessoa é uma pessoa que acredita que o orgulho impede o amor de receber, essa pessoa acha que as pessoas devem ser mais flexíveis para que o amor realmente possa existir, ou seja, é necessário conversar, é necessário esclarecer e ter uma certa flexibilidade para que as coisas possam acontecer, é uma pessoa bem madura mesmo, tá? Gratidão ao Sigano Vladimir, se eu descrever o seu amor, conta aí para mim, tô doida para saber se é compatível com a tua realidade essa descrição da pessoa amada. Agora nós vamos para o terceiro deck, o terceiro deck é a cigana do ouro, que tipo de energia é a energia pessoal dessa pessoa? É uma pessoa de uma voz muito certeira, é aquela pessoa que chega, quando fala, ela impressiona, ela tem uma voz encantadora, ela não é insegura, ela sabe expor o que ela sente e o que ela pensa, essa pessoa tem muita autoconfiança e é uma pessoa que passa isso para as pessoas, essa pessoa se ela trabalhar, por exemplo, na área do marketing, ela sabe convencer, ou então vendas marketing, qualquer coisa que ela precisa falar, ela fala com tanta certeza que ela traz a segurança da palavra dela, ela tem uma voz interna de muita assertividade e muita certeza naquilo que diz, cabeça erguida e fala e fala mesmo. Nos relacionamentos, a energia dessa pessoa, ela tem uma energia de amante, uma energia de paixão, é aquela pessoa que chega, te joga no chão, te diz que te ama, que não, apesar de, você não vale nada, mas eu gosto de você, muito amor, uma loucura só, essa pessoa gosta. por outro lado, existe uma outra versão dessa pessoa, é aquela pessoa romântica, que gosta de uma musiquinha, dançar, ai, aquele, é, Deus me livre, o negócio é, pá, 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 né, é uma pessoa intensa na hora do amor, quando essa pessoa se relaciona, ela não, ela não, ela faz, principalmente no início do relacionamento, ela faz questão de estar presente com mensagem, com mandar flores, declarar o que sente, aquela coisa linda toda que vocês já sabem, né, quando ela realmente está envolvida. Bom, a cigana do ouro quer dizer pra você sobre essa pessoa, em poucas cartas, cigana do ouro, aqui virou porque, virou porque a Cristal não cuidou, né, até porque a gente quer assim, por carta ali, virou um montinho de umas vinte, então, vamos lá. Essa pessoa preza os compromissos que tem, ela não gosta de fazer as coisas pela metade, ela gosta de prezar os compromissos, é uma pessoa espiritualmente muito abençoada, é uma pessoa comunicativa, que tem o dom da palavra, né, o poder de falar e expressar e convencer as pessoas daquilo que ela quer, é uma pessoa muito decidida, ela nunca deixa transparecer dúvidas, quero, faço, é uma pessoa muito apaixonada, essa pessoa, quando se envolve, meu bem, a pessoa que encontrar essa pessoa pela frente, será muito amada, muito desejada, a pessoa que encontrar esse tipo de pessoa, nossa senhora, que delícia, é um love só, tá, até porque ela tem o dom da palavra, de dizer, de namorar, de amar, o dom da sedução, é uma pessoa muito espiritualizada, tá, essa pessoa é muito espiritualizada e ela gosta de cumprir o que ela cumpre, o que ela promete. Gente, quanta coisa linda essa tiragem nos traz, vamos lá, vamos fazer a oração mágica aí para realizar os nossos sonhos, né, ou então a oração do Arcanjo Zatquiel, os benzimentos, né, vamos lá, vamos lá, é muito intenso o sentimento dessa pessoa. Essa pessoa não deixa dúvidas, né, ela sabe, às vezes, tem o lado negativo de algumas pessoas que aproveitam esse dom da palavra e seduzem, né, só seduzem, o dom da palavra, a marca principal dessa pessoa é o dom da palavra. a paixão, a sedução, os amantes, os enamorados. Também nos negócios, essa pessoa, ela é muito favorecida pelo dom da palavra. Ela decide, ela pode fazer você mudar de opinião em alguma coisa em dois estalares de dedos. e onde ela chega, ela tira qualquer dúvida, ela sabe acabar com qualquer dificuldade, ela sabe convencer, ela sabe te mostrar o lado bom de toda a situação. É uma pessoa que mentalmente é... manifesta o amor para transformar a visão do mundo. Ela se permite alcançar o que há de mais profundo pelo dom da palavra. Eu não digo mais nada, né? Essa pessoa, ela sabe manifestar o que ela pensa e sabe transformar a visão do mundo. Ela sabe cortar qualquer dúvida na vida das pessoas. É uma pessoa uau! Ela é muito espiritualizada, ela usa o lado espiritual dela, é uma pessoa muito, muito bem e assim, com uma visão incrível na vida, tá? Se você concorda sobre essa pessoa, deixe o teu comentário abaixo e muito obrigada pela tua vida na minha vida. Até breve. Eu te vejo hoje à tarde naquele 72 nomes de Deus super especial entre você e eu. Op-tchá! Momento A Hora do Ângelus. A Hora do Ângelus.